Sabe, você não tem que se vestir igual o moço da cidade pra chamar minha atenção, não? Eu sei disso, Juba. Mas eu também sei que tem muito sentimento aqui entre nós dois. A beleza de Tini A mexe com os sentimentos de Juba. E para impressionar Cecília, Emílio forja um assalto. Ai, quietinho, você leva a bala. Calma, vai fazer besteira, meu irmão. Calma. Quietinho, ela morre.